Está começando mais um vídeo no canal O Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu mostrarei um presente surpresa que recebi da Amazon Prime Video. É galera, a série está chegando. Já era quase meia noite quando chegou aqui em Bolsão uma caixa bem grande, embrulhada e sem remetente, apenas escrito para Rafael Soares ou Bolseiro. Eu desconfiei quem teria enviado essa caixa e resolvi fazer um unboxing sem saber o que encontraria dentro da caixa. Antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí, clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E eu também gostaria de fazer um convite, se você quer conhecer um pouco mais sobre o Universo Tolkien, tirar suas dúvidas e fazer parte de um clube de leitura exclusivo com o auxílio de estudiosos de Tolkien e muito mais, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. Só clicar no primeiro link da descrição. Sem mais demora, vamos descobrir o que tem dentro dessa caixa. Vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, para Rafael Soares, o Bolseiro, mas que pacote gigante, quase não consigo enquadrar aqui. Vamos tentar abrir. Eu acho que tá fácil. Tem um, acho que é um enforca gato isso daqui. Vamos ver. Eu já consigo abrir. Tirar esse, essa embalagem, né? Tirar esse plástico aqui. Pronto. Tentar enquadrar novamente aqui. E aqui vamos no estilete. Acho que fica fácil. Não faço ideia do que tem dentro dessa caixa aqui. Vocês estão prontos? Porque eu não tô. Uau! Já gostei demais aqui. Vamos ver. Meu Deus. Olha só. Que coisa linda. Já gostei demais. Então vamos abrir aqui. Bem rústico. Muito bom. Uau! Eu não tô acreditando nisso, galera. Olha só. Que coisa linda. Não, deixa eu mostrar. Tentar mostrar na outra câmera. Nunca pega porque é muito grande. Vai aqui mesmo. Olha que coisa linda. Em élfico aqui. Inscrições. Em madeira, galera. Olha. Olha só. Que caixa maravilhosa. Olha pra vocês verem aqui, ó. Bom, vamos abri-la, né? Então vamos lá. Nem sei como que... Ah, sim. Eu acho que é assim. Pera aí. Vou puxar pra cá. Uau! Olha só. 2 de setembro de 2022. Olha aí. A data de estreia da série do Senhor dos Anéis. Da Amazon. Muito bom. Ah, e tem um detalhezinho aqui antes de mostrar. Escrito Amazon Prime Video. Já vi. Já vi o que que é. É muito bom. Vamos ler aqui. Prime Video. Olá. Queremos te convidar para embarcar conosco nesta jornada por parte da mente do grande J.R.R. Tolkien. Ainda pouco exploradas. Histórias ricas em detalhes da Segunda Era na Terra-média. Encontradas nas profundezas das páginas e apêndices do livro de O Senhor dos Anéis, que agora se encontra em suas mãos. Boa leitura e nos vemos novamente em 2 de setembro de 2022. Equipe Prime Video. Uau, eles mandaram a edição aqui, galera. Tentar tirar sem quebrar, né? O volume único de O Senhor dos Anéis lançado agora, 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 agora. Vocês já conferiram o unboxing que eu fiz desse volume. Muito lindo. Ficou surreal. Muito obrigado a Amazon por esse presentaço. Todo capricho. Olha só, galera. Olha que coisa linda. muito, muito, muito lindo mesmo. Obrigado por esse kit maravilhoso, essa caixa aqui. Galera, que capricho. foi uma surpresa maravilhosa, um presente surreal. Muito obrigado, Amazon Prime Video. Eu também fiquei muito feliz com esse presente, porque é um sinal de que a série está chegando. Se você ficou mais ansioso para a chegada da série, deixe seu like. Olha o Gandalf do like, está aparecendo aqui. Então já dá um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Vamos aguardar mais novidades da Amazon. Fiquem atentos ao canal que tem muita coisa boa para sair por aqui. Ainda falando de Amazon e o Senhor dos Anéis, se você deseja adquirir esse volume único de O Senhor dos Anéis com as ilustrações de Alan Lee, eu tenho um cupom somente para esse livro de 15% de desconto exclusivo para você. Compre com o meu link na descrição com o cupom TALK15 e ajude ao canal sem custo adicional. Esse cupom está válido somente até 9 de fevereiro. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. e a metade do que gostaria Legenda Adriana Zanotto